Música Vindo do Rio de Janeiro, o evangelista Marcelo Guedes mostrou no seu trabalho aqui em Manhuaçô. É com você, Cida. Olá, Solange. Nessa noite nós estamos aqui recebendo com muito carinho o pastor Marcelo Guedes, da cidade do Rio de Janeiro, que veio trazer uma mensagem de paz, de amor. E gostaria que você também tivesse participação nesta mensagem, que é uma mensagem de fé, que nós somos um projeto dele. E nesse programa Raízes, nós estamos aqui querendo apresentar a nossa fé. Gostaria de falar com o pastor Marcelo Guedes, para que ele pudesse falar sobre o trabalho dele, sobre a pregação, os DVDs, os CDs, que ele nos trouxe nesta noite. Começa falando, pastor, sobre o DVD. Este é o primeiro DVD. Esse DVD foi no dia que o Senhor resgatou a minha esposa e levou para a glória. Estava na cidade do Rio de Janeiro pregando a palavra do Senhor, que tem um tema, no meio da crise, Deus te levanta com uma arma secreta. Aqui vem dizendo que mesmo no vale, Deus está contando contigo. Mesmo ferido, ele conta com você. Mesmo machucado, ele confia em você. E aqui vem falando uma história linda de uma menina que foi sequestrada de uma forma dura e cruel. Foi tirada da casa dos seus pais e levada para uma cidade, onde ela não o conhecia. E no meio da crise, ela levantou a cabeça dela e falou de um Deus que ela servia, em nome de Jesus. O segundo DVD, do pastor Marcelo Guedes, também tem uma história incrível, irmãos. Que fala que tipo de amigos somos e a que grau chega a nossa amizade. Fala um pouquinho para nós, pastor. Esse DVD foi gravado em uma das nossas igrejas. Foi até na sede, na Assembleia de Deus Ministério de Itapemirim, Vida em Cristo. Na cidade de Itaoca, Praia, Espírito Santo. Este CD fala sobre uma amizade de Davi e de Jona, onde o provérbio 17, 17 diz, Em todo tempo, ame o teu amigo, porque na angústia nascerá o irmão. Jó capítulo 14, versículo 4 diz, Também nas aflições deve o amigo mostrar compaixão, ainda que ele largasse o temor do Todo-Poderoso. Jó 42, 10 diz, O Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos teus amigos. Aleluia! É uma mensagem que fala sobre união, sobre felicidade. É uma história linda, impactante, em nome do Senhor Jesus. Temos também os CDs com a pregação do pastor Marcelo Guedes, que você pode levar pra sua casa e ouvir, né? Este aqui, por exemplo, fala sobre você é um escolhido, você é um escolhido de Deus. Foi gravado na igreja Batista Rema, e quando Deus me deu essa mensagem, eu refleti muito na minha vida, como Deus me escolheu, quando Deus me chamou para a obra do Senhor. Eu venho de uma família de espiritismo, onde a mulher que eu amo, a minha mãe, ela se titula mãe de santo. E na casa da minha mãe existe um terreiro, um canobré, e eu com 10 anos de idade, já me pintava, botava roupa de índio, e o meu corpo era cavalo e aparelho de satanás. Mas Deus usou um pastor evangélico, entrou dentro do canobré, e com 14 anos, ele me tirou de lá. E naquele momento, Deus estava me escolhendo, e já faz 23 anos que eu estou na presença do Senhor. Esse CD contém uma mensagem rica e muito forte, impactante para os nossos corações. Temos também, temos também um outro DVD, uma pregação, buscando soluções para os seus problemas. E quem não quer uma solução para o seu problema? Eu quero. Fala, pastor Marcelo Guedes, que solução é esta? Esse CD, no Nordeste, lá na Paraíba, muitas almas se converteu dentro de casa, porque é uma mensagem de evangelismo, onde fala de buscando as soluções dos teus problemas. Essa mensagem fala de um jovem que estava batendo cabeça, indo por vários caminhos, procurando um animal que o seu pai havia perdido. E esse animal simbolizava a solução do problema dele, porque ele encontrando esse animal, ele voltaria para casa, alegre, de cabeça em pé, regrida, dizendo, pai, mãe, eu encontrei. Mas a Bíblia diz que, então, ele parou no meio do caminho e falou, há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado e considerado. Vamos nós agora até lá, porque ele nos mostrará o caminho que devemos de seguir. E este homem vem até um encontro com Samuel, aonde a vida deste homem chamado Saul venha mudar, venha ser transformada. É uma mensagem muito rica, aonde fala de um homem que começou no espírito, um homem que começou uma trajetória e vem falando também de algo que aconteceu na vida dele, que serve de experiência para nossas vidas, buscando as soluções dos teus problemas. Pastor Marcelo Guedes, este aqui, lutando por amor. Primeiramente, lutando pelo amor de Deus, porque ele nos salva, nos liberta, nos cura. E tem também essa pregação, uma mensagem que supera qualquer limite. E nessa oportunidade, irmãos, pastor Marcelo Guedes, e para adquirir esse trabalho maravilhoso, como devemos fazer? Ligamos? Não é difícil, né? Eu vou deixar o telefone de contato, para que vocês venham entrar em contato. Se algum pastor também tiver interesse em receber na sua igreja, para que a gente venhamos falar do amor de Jesus, saibam que vocês vão estar recebendo, não é um grande pastor, um grande pregador, não. Vocês vão receber um pregador muito simples e pequeno, mas que carregam dentro dele uma grande mensagem, que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eu gostaria de deixar o telefone de contato, celular, ele é da Vivo, o código é 21, que é do Rio de Janeiro, 97488038, 97488038. Tem um outro telefone também, do Espírito Santo, o código 289957-2105, 9957-2105. Amados, só ligar, que a gente dá um jeito de mandar o material, para que vocês venham estar sendo abençoados, em nome do Senhor Jesus. Eu queria também, nessa oportunidade, agradecer esse programa, que tem me acolhido, me abraçado. Louva a Deus, irmãos, por esse programa. E a partir de hoje, eu vou estar sempre orando, para que o Senhor venha multiplicar e venha abençoar cada dia mais esse programa Raiz. O programa também, Mão Amiga, e o programa Raiz, da cidade de Manhã Sul. Agradecer também um grande amigo, o Théo. Louva a Deus, Théo, pela tua vida. E a partir de hoje, você ganhou um amigo. E vamos estar juntos, amém? Do que precisar. Eu queria, de coração, agradecer o convite da pastora Rosinha, que me acolheu com tanto carinho aqui na cidade de Manhã Sul. Louva a Deus pela vida dessa pastora, que tanto tem batalhado aqui nessa obra. e eu tenho certeza que Deus vai surpreender ela com bênçãos maravilhosas na igreja Derramamento da Unção Divina. Minha pastora, muito obrigada pelo carinho e que Deus possa estar te surpreendendo em nome do Senhor Jesus a cada dia. Amém? Amém. Nós agradecemos o pastor Marcelo Guedes, da cidade do Rio de Janeiro, que teve o privilégio de estar trazendo a mensagem maravilhosa nesta noite, aqui na Igreja Derramamento da Unção Divina. Nós é que agradecemos a presença do pastor. Amém? E você, que gostaria de adquirir o trabalho do pastor Marcelo Guedes, você pode encontrar esse trabalho, esse material, no Salão Bela Mulher, aqui no Sinal do Coqueiro, no Salão da Bete, o mais popular Salão da Bete. Na rua Antônio Cupim. Então é isso, Solange. Recebemos com muito carinho o pastor Marcelo Guedes, da cidade do Rio de Janeiro, nesta noite, que foi uma bênção, um culto abençoado, maravilhoso. Eu, missionária Cida, para o programa Raízes. Muito obrigada. A는데, aonde você se FTE? A dijeEle tiene um localável mundo, São Paulo Terrori, uma grande raiva de podemos Financias, foram trêsneas. Obrigado.